Música Fala galera, beleza? Juntamente já foi nada, trazendo mais vídeos como tá pra vocês E hoje galera trazendo mais um episódio aqui da série O Assassino Invisível, meu parceiro Já tô aqui no mapa que é a Spamboard Da DLC, Assalto Secundário E Second Assault Aqui galera, e hoje eu tô jogando Com a M45 E zoom variável de 14x Meu parceiro, e a gente conseguiu aí Eu consegui um esquema aí Pra vocês também usarem Meu Deus do céu, corre JB Que o cara te viu, cara tem um tanque também Calma, 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 calma Descobri um esquema pra vocês também poderem ter as mesmas Armas que o JB aí com Termal e zoom variável de 14x, cara E como que vai ser isso aí? Eu vou explicar pra vocês, calma aí Então deixa eu ver o maluco que tava aqui Deixa eu tentar pegar uma... Ô rapaz, que que foi isso, cara? Pelo amor de Deus, começando mal aqui, começando morrendo Mas é o que eu sempre falo, quando você começa morrendo, cara É porque a parada vai ser boa, meu parceiro É porque a parada vai ser show de bola Então vou explicar pra vocês, galera Tô aqui com a M45, mas não só a M45 Tô com a M45 com zoom variável de 14x Tô com a CSL-R4, também tá Se eu não me engano a Gol Magno também tá L96 tá, M98B tá Então tô cheio de arma aí com zoom variável de 14x Eu vou explicar pra vocês primeiramente como que funciona isso aí Como que eu fiz e como que vocês vão ter que fazer também se vocês quiserem Cara, porra... Nossa senhora, meu Deus do céu, atirei ali Nem sabia onde tava a cabeça do maluco e acertei, velho Eu falei que a parada ia ser boa, quando você começa mal é porque o bagulho vai ser legal, ó Calma que esse aqui eu também não tava vendo não, hein Mas beleza, a M45, a viagem dela é um pouquinho mais lenta Então a gente vai ter que se acostumar aqui também, galera Então não reparem nas nubices aí que eu vou dar com certeza Vamos lá Primeiramente, como eu já falei na semana passada Vocês vão ter que copiar o loadout do JB Mas não é tão simples assim Por quê? Porque a partir do momento que você clicar em copiar Vocês vão copiar todo o meu loadout, galera Tudo mesmo, tudo Então, por exemplo, o meu tanque Se eu tiver usando... Ai, meu Deus Aquela muniçãozinha HE lá, sei lá Proteção ativa Armadura reativa Essas coisas assim Vocês vão copiar tudo Do tanque, do jato, das armas Tudo que eu tô usando Vocês também vão ter copiado Então, se você quiser copiar o loadout do JB Beleza As snipers de vocês Golmine, o M45 O CSLR4, o M98B, o L96 Todas as snipers que eu estou utilizando agora Que tá com a mira termal E14X Vocês vão conseguir também Peraí, peraí Calma Beleza, tem um cara lá em cima também que eu já vim passando Ele lá, ó Deitou, ó 200 metrões, JB, ó Isso aqui, ó Esquema isso aqui, meu parceiro Calma Calma, JB Tá bem do teu lado, JB O cara cana de paraquedas aqui também Ai, velho Agora vai fuder Agora vai fuder Eu vou ter que puxar a perna da Maria aqui Porque ela tá com silenciador Tira esse zoom Esse laser Velho, não me vê não, por favor, velho Não me vê Nossa Senhora Eu adoro Eu adoro me camuflar, velho Eu adoro me camuflar, meu parceiro É muito foda, cara Calma Calma Nossa Senhora, velho O cara tá lá em sementa, hein E ele tá ligado que eu tô aqui, ó Ó como que ele tá andando ali Todo Tentando procurar alguma coisa Calma aí, galera Eu já vou explicar pra vocês, mano Porque eu me embolo aqui todo Quando acontece alguma coisa desse tipo aqui Fico Fico nervosinho, velho Ó, ó, ó Calma Toma Sua vez Meu Deus do céu Que limpa Que limpa JB Agora é a vez de você Véi Véi que eu escutei seu passo, rapaz Tá de bobeira, mano É muito difícil, rapaz Muito difícil chegar correndo desse jeito E me pegar na faca Tem que vir muito escondidinho Muito paradinho Porque eu escuto seu passo, parceiro Eu escuto o passo da galera E já viram aí, tá vendo Por isso que o headsetzinho bacana aí É importante, mano Eu quase sempre escuto o passo dos caras chegando Ah, velho Olha onde eu nasço Meu Deus do céu, JB Você tem muita sorte mesmo Calma que eu vou explicar pra vocês, galera Não vou me perder mais aqui Nossa, dentro da cara, velho Opa, já nasci com o cara aqui Ai, meu Deus Perna da Maria Perna da Maria, parceiro Toma na perna da Maria aí, ó 87 de dano Então vamos às explicações, galera Vamos tentar explicar logo isso aqui Sem se enrolar dessa vez Porque eu começo a explicar Vocês sabem, eu não enrolo todo Quando vocês copiaram Vocês vão copiar todo o loadout do JB Como eu já disse Então, se você não Vamos supor Você usa seu tanque com Armadura reativa Protection Active protection Enfim, do jeito que você usa lá O seu tanque não vai ficar mais assim Vai ficar igual o meu Entendeu? Que eu não jogo de tanque Mas deve ser o que lá Deve estar usando a AP lá Cápsula AP Proteção ativa Essas coisas assim normais aí MP coxa Enfim, então vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão copiar O loadout do JB E aos pouquinhos Vocês vão arrumando as outras coisas Por exemplo, ah Suporte, eu não gosto dessa arma de suporte Não gosto desse loadout Então eu vou trocar aqui E vou botar do jeito que eu gosto Entendeu? Vocês vão ter que ir trocando Aos pouquinhos, cara Calma, parceiro Que é amigo aqui Aqui é amigo, irmãozão Aqui é parceria Vamos só ver aqui Ó, ó Outro cara aqui, ó Não passa na frente não, cara Se tu passar na frente Você vai estar Assinando sua sentença de morte aí, mano Porque, ó Calma, deixa eu ver Beleza Não morreu, velho Vai com a perna da Maria mesmo, JB Perna da Maria, meu parceiro Bota a cara de novo Que eu te pego com a perna da Maria Calma Então vocês vão Ó, não Já tô me enrolando de novo Aos pouquinhos Mas tô me enrolando Calma Calma que eu vou ter que descer, galera Vou ter que descer Então vocês vão copiar aí, GG Só isso Vai estar o primeiro link da descrição aí Vai ser o meu battle log lá O meu loadout lá Vocês vão copiar tudo E vai ficar igual do JB Mas como eu disse Vai copiar tudo Não vai copiar só as armas O certo era copiar só a arma Mas a DICE, como sempre, bugando aí Porque você vai na parte da arma Você clica pra copiar Só a arma Só como a DICE é meio Meio besta aí Com certeza aí Quando você copiar Vai acontecer que nem aconteceu comigo Vai copiar o loadout inteiro Do cara, entendeu? O que não era pra ser Mas beleza Tranquilo, né? Então vocês vão copiar E depois vocês vão organizando Do jeito que vocês gostam Do loadout de vocês aí A arma aqui A arma ali e tal E é isso aí Só que outra coisa que vocês precisam saber É que você tem que ter, cara Ô, galera Vocês tem que ter Sabia que era um cara Mas eu imaginei, né? Tava sem a cintura de calor Vocês tem que ter O attachment liberado Se você não tem o attachment Por exemplo O thermal Na sua M45, por exemplo Você vai copiar E simplesmente não vai Não vai, entendeu? Vai ficar sem a mira thermal Então você também tem que ter liberado O attachment da arma Antes de clicar em copy Mas não se preocupe Eu vou deixar agora Definitivamente aí Pra sempre Liberado Então sempre que vocês quiserem Ir lá copiar o loadout Vai estar liberado Pra vocês copiarem Pra vocês também Vão poder ter Zoom variável de 14x E thermal E um monte de armas aí, parceiro Não só M98B E L96, não Agora são várias armas, cara Aquilo ali não é um cara Aquilo ali é uma C4 É impressão minha É o que aquilo ali? É um carrinho É um carrinho Meu amigo Deita aí, meu parceiro Calma, JB Calma que a gente Até fica sem palavra aqui, mano Ó Dá down Recarrega, está B Se esconde Calma Dá mais uma olhadinha Vamos procurar Ó, ó A cintura escalou aqui Botou a cara do outro lado Outro cara aqui também Ó, 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 ó É agora, hein É agora, galera Pera Pô, o cara está se mexendo muito, velho Desisto, GG Ganhou, você venceu Até subir aqui Ó, o meu time está com as flags Do outro lado da muralha E o time deles está com as flags Desse lado aqui da muralha Então, cara Você passou da muralha Que nem eu aqui, ó Está do outro lado Pode ser Pode... Ih, caralho Pode ter certeza Que você vai tomar tiro pra caramba, velho Tem que ficar muito ligado aqui agora Já foi o primeiro aqui Desse lado da muralha Vamos ver, ó Estou escutando tiro aqui Meu time está atirando Então, opa Sai, sai, sai Sai que tem um tanque, meu parceiro Sai Calma Olha o tanque ali, ó Ai, velho Calma Ó, ó, ó Esse aqui eu nem, nem, nem Ai, calma, calma Corre que tem cara de DMR também Esse aí eu nem, nem botei o zoom variável, velho Só tentei atirar um pouquinho mais pra cima E foi certinho Pena que Toma na cabeça também Show de bola M45 também é uma arma muito bacana Porra, você chegou a me acertar agora, hein, velho Caralho, precisava não, mano Estou de boa aqui, te ajudando, cara Calma Calma Que agora Agora a gente vai pegar o maluco aqui, ó Ó Um aqui já Nossa, tem muito cara, velho Tem muito cara, galera Eu vou tentar entrar naquela Naquela parte da antena caída ali, ó Será que eu consigo, velho Deixa eu ver aqui Ó, ó A anti-aérea deles está bem ali, mano Será que eu consigo pegar essa anti-aérea deles? Vou tentar pegar essa anti-aérea deles Vamos ver aqui Se ela tiver de termo, ela vai me ver Se ela tiver de termo, ela vai me ver A menos que eu... Ai, vai me ver Ah Vai me ver, vai me ver, vai me ver JB, não se mexe, JB Não se mexe, JB Calma Calma Olha isso, galera Olha Quando ela olha, passa a mira pra mim Eu dou essa... Eu dou... Eu paro de me mexer Olha Ai Sem se mexer, JB Sem se mexer, meu filho Calma Calma Dá aquela arrastadinha Ela tá olhando muito pra alto, ó Agora, agora, JB Tá distraída, meu parceiro Ela tá distraída É agora, JB Tem que ser agora mesmo, velho Tem que ser agora mesmo, meu filho Não faz isso, não Eu não acredito que você fez isso Não me viu ainda, gente Ela não me viu, gente Velho Volta isso, vai Volta Volta Ai Imobilizado Vai sair pra reparar Calma Não saiu pra reparar, velho E agora, JB Nossa senhora, velho Que que foi isso, mano Quanto tempo eu tô seguindo esse cara, velho Caramba, mano Camuflagem é tudo, meu irmão Camuflagem é tudo, cara Caramba, velho Quanto tempo que eu segui esse cara, velho Ele nem imaginou que aquilo ali que explodiu foi C4 Ele só pensou que Ele pensou que tudo menos C4 Opa Calma, JB Vamos Botar a mirinha aqui agora Não, não, velho Não faz isso, não, mano Pô, tô aqui, Stealth Não tem um ponto que você vai vir pra cá Ficar dando tiro, velho Que nem um louco de DMR Morre logo, vai Morreu, não? Podia morrer, velho Pelo amor de Deus, mano Vai me espotar, cara Nossa, aquela tiara ali agora foi muito foda, velho Tô seguindo o cara há um ano já, mano Morrei, velho Na moral, mano Isso, morreu Ainda bem Porra Pera, que tem um cara aqui que eu já vi espotado Eu vi espotado, velho Tava passando aqui agora do meu lado Opa Pera, acho que tá bem 100 metrinho 100 metrinho é tranquilo Mas vamos ter paciência Vamos tentar se adentrar aqui num lugar bacana Agora, pra aqui onde eu tô Vou falar pra vocês Ia ser bem interessante se eu tivesse Se eu tivesse de supressor, entendeu? Mas eu não tô com supressor hoje Mas tá tranquilo Eu vou destruir isso aqui primeiro com um tiro da perna da Maria aqui Pô, essa porra aqui não tem bullet drop não, meu Caraca Vamos com cuidado agora Deixa o cara dar um mole Continua camuflado Ó, ó Tá down Belezão Agora seria legal, como eu disse Ter um supressor, velho Porque eu tô muito dentro da área inimiga Vamos dizer assim, né Então é meio, meio foda você Dar tiro aqui sem supressor, cara Mas tá tranquilo Bom, já que eu tô sem supressor, galera Eu não vou poder dar muito tiro aqui, não Agora, ó Agora meu time tá chegando Vai ficar melhor pra mim, entendeu? Porque o pessoal vai ficar preocupado um pouco mais aí com o time, entendeu? Então eu já posso ter uma liberdade maior aqui, ó Pra atirar nos malucos Mas também tem um tanque inimigo aqui, JTB Será que a gente consegue dar um suporte pra esses malucos? Vamos olhar as costas aqui Ai, vai me ver, vai me ver Vai me ver, vai me ver Não me viu Calma Calma, JTB Fica escondido de novo, JTB paradinho Deve ter uns 30 caras aqui do meu lado Isso, continua atacando ele Vai, galera Continua atacando ele Isso, muito bem Isso Saiu os dois pra... Isso, porra Linda, cara Derrubaram o tanque Agora eu vou ficar melhor aqui, ó Dar aquela ruxada Vou tentar entrar aqui na torre aqui Na torre quebrada Lugazinho bacana aqui Mesmo sendo bem dentro da área inimiga Aqui é um lugar bacana, ó E a gente ainda toma flag aqui dentro Então agora, ó Calma Tá morto Vou tentar tomar essa flag aqui, velho Olha tudo, JTB Muita calma, mano Que está muito dentro da área do inimigo, velho Muito dentro Opa, mas tem outra coisa aqui Que eu esqueci também, hein Olha aqui, ó Esqueci disso aqui, meu filho Porra, JTB Você bota... A fumaça pra quê, meu parceiro? É pra tu usar mesmo, cara A gente agora tá estuprando Tá estuprando na bala aqui Calma Cadê? A flag tá travada, JTB Flag travada, cara Joga outra fumaça Ih, a gente é do meu lado aqui Ai, me viu Me viu Ah, mano Ó, tá aqui o kit, cara Inimigo Tá perto, JTB Tá perto Vamos ver se não tá nesse cantinho aqui, ó Tá beleza aqui Tá limpo Agora de sniper Pra pegar essa escala de perto Vai ser fora Então eu vou ter que fazer um esquema aqui, ó Trabalhar na sujeira Tá bom Tá, dá uns dois Nossa senhora Só tinha eles dois, eu acho Só tinha eles dois virando a flag, velho Eu nem ia conseguir pegar eles dois Na snipe Então Consegui pegar aqui na sujeira mesmo Na C4 E defendi a flag Vamos retomar aqui pro nosso time Ó, defendi a delta Mas agora a eco eles tomaram, galera Ó Mas agora é tarde demais pra eles Mesmo que eles já tenham tomado a flag aqui, ó O carrinho tá vazio Pensei que tinha gente Ai, JTB que tiro foi esse, velho? GG, tá morto Deu ainda pra matar uns doisinhos aqui no final, ó Acabou a partida Nem precisou defender a flag Porque Acabou a partida antes disso Então, galera Basicamente é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram Já sabem o que fazer pra dar aquela força Pô, JTB Seu like, seu favorito O que você quiser fazer Já vai estar ajudando muito mesmo Acreditem Só de estar assistindo Já é uma grande ajuda 20 barra 5 Cadêzinho show de bola, né? Cadê de 4 Finalmente Cadêzinho de 4 aí Fazendo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aí Não esqueçam também de conferir aí Os links na descrição Estúdio PC é melhor preço, melhor atendimento Se quiser montar um PCzinho Vá de estúdio PC Porque os caras são foda O preço são foda O atendimento é foda Beleza, galera? E também tá aí O link Do Battlelog do JTB Do meu Battlelog E da minha resar Pra vocês poderem copiar o meu lookout Beleza, galera? Então é isso Muito obrigado Ah, tô deixando de assistir esse vídeo Aquele abraço Fui Tchau Tchau Tchau